Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A chuva que cai desde ontem em Porto Alegre já ultrapassa toda a média de outubro. No centro histórico e no bairro Sarandis, ou na nossa capital, foram mais de 60 milímetros. No Vale dos Sinos, a defesa civil está em estado de alerta. Para trabalhar na capital e em outras cidades, muita gente teve que driblar os alagamentos. Em Porto Alegre, na rua Vicente da Fontoura, na altura do cemitério Israelita, uma árvore caiu bloqueando uma das pistas. Teve alagamento em várias ruas da cidade. Na Avenida Praia de Belas, na esquina com a República, um buraco na pista foi encoberto pela água, surpreendendo os motoristas e dificultando o trânsito. A água também invadiu a parada de ônibus. Os passageiros tiveram que esperar fora do abrigo. Tem que dar uma volta agora para poder chegar no trabalho, né? Tudo alagado, está ruim mesmo, realmente. Trânsito complicado também na BR-116, no acesso e na saída da capital. A chuva também causou transtornos na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em Novo Hamburgo, durante a madrugada e início da manhã, choveu 115 milímetros. Isso é quantidade de chuva para todo mês, em apenas 5 horas. A rua Eldorado, que costeia o arroio no bairro Santo Afonso, está inundada. A perspectiva de mais chuvas assusta os moradores. Um pouco de medo a gente tem, né? Porque quando está seco, a prefeitura não mexe nas bombas, não arruma, né? Quando chove, daí eles querem botar maquinário, daí é isso que acontece. O ano passado invadiu tanto assim para dentro, tudo assim, tudo lá para trás também. Novo Hamburgo tem 22 arroios, além do Rio dos Sinos. No bairro Canudos, a água de um dos arroios também está subindo. A prefeitura informa que a casa de bombas, no bairro Santo Afonso, está funcionando com todos os motores. Mas que o grande volume de lixo vindo pelos arroios dificulta o bombeamento e o escoamento das águas. A previsão da defesa civil é que até o final do dia, o volume de chuva chegue a 175 milímetros. Quanto ao Rio dos Sinos, ele está no nível bom ainda, ele está em 4,83, ele se mantém ainda no nível bom. Mesmo com 50 milímetros, ele vai chegar a uns 6 metros, onde nós manteremos o estado de atenção. Nosso problema é que se vem tudo junto, né? Porque daí os arroios acabam não dando conta. A defesa civil de São Leopoldo também está em estado de alerta. Os bairros mais atingidos são Campina, Santos Dumont e Vila Brás. Por enquanto, nenhuma família precisou ser removida. E com as fortes chuvas, aproximadamente 18 mil pontos estão sem energia elétrica. Na área de concessão da RGE, a falta de luz atinge 7 mil clientes nos municípios de Gravataí, Antagorda, Glorinha, Nova Bassano, Rolante e Itacoa. Já na região atendida pela AES Sul, o abastecimento foi interrompido em 8 mil pontos. Os estragos causados pelo temporal são grandes em todo o estado. E na região da fronteira oeste, os ventos ultrapassaram 115 quilômetros por hora em Guaraí. Desde domingo, fortes rajadas ocorrem nas cidades próximas à capital e em várias partes do Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, um galpão foi destruído pela força do vento. Nesta manhã, a BR-116 precisou ser bloqueada por deslizamentos nos municípios de Picada Café, Morro, Reuter e Ivoti. A RS-040, na altura de Viamão, teve trânsito interrompido em função da queda de uma árvore. Já na BR-290, em Pantano Grande, dezenas de pessoas chegaram a bloquear a estrada, protestando por causa do alagamento das casas. As polícias rodoviárias e a defesa civil trabalham intensamente para solucionar os problemas. Em Porto Alegre, a segunda-feira segue com o tempo nublado e chuvoso. A temperatura varia de 22 a 26 graus. No Vale dos Sinos, chuva à tarde. Em Novo Hamburgo, máxima de 29 graus. No litoral norte, sol alternando com pancadas de chuva. Máxima de 25 graus em Tramandaí. Um dos suspeitos de ter assassinado um jovem no aeroporto Salgado Filho, em setembro, foi preso nesta manhã no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, moradores acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo na região. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito que estava ferido e tentava entrar no pátio de uma casa. Com ele, a polícia encontrou um colete balístico e uma pistola 9 milímetros. Marlon Soares Roldão, de 18 anos, morreu ao ser atingido por diversos disparos no dia 19 de setembro, no Terminal 2, do aeroporto Salgado Filho, enquanto acompanhava o embarque de um amigo. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado, o SINEP, apresentou nesta manhã pesquisa com dados do ensino privado, realizado em 85 escolas e 13 instituições de educação superior. Entre outras informações, o levantamento aponta que 70% das escolas aumentaram o investimento em segurança. Outro ponto avaliado foi a falta de pagamento das mensalidades. De acordo com a pesquisa, em julho de 2015, as escolas de educação básica registravam uma média de 9% de inadimplência. Já em julho deste ano, esse número subiu para 11, um aumento de 27%. E uma outra informação importante da própria pesquisa é o seguinte, o número de alunos no ensino superior e de pais na educação básica que tem buscado a escola para negociar. Esse número também aumentou, então a pesquisa acaba se complementando os seus dados, quando nós vemos que os pais e alunos têm buscado a escola ou o ensino superior para negociação, mas mesmo assim a inadimplência ela tem aumentado. O presidente do Sindicato do Ensino Privado também falou sobre a importância do projeto de lei número 8 de 2016, relativo ao orçamento do FIES. A revisão é que vá a votação amanhã, né? Porque se não houver esta votação, nós temos sérios problemas com folha de pagamento, nós temos universidades, faculdades que estão indo a banco buscar dinheiro, quando essas instituições são credoras do nosso governo federal de valores que no país totalizam 5 bilhões de reais. Para os dirigentes do sindicato é importante dar mais atenção às pesquisas em educação, por isso um dos novos projetos do SINEP será a captação e o gerenciamento de dados. Um grupo de estudantes ocupou na tarde deste domingo o prédio do Instituto Federal Sul Rio Grandense, em Pelotas, no sul do estado. Os alunos estão concentrados no saguão de entrada. O grupo é contrário à proposta de emenda à Constituição 241, que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Os estudantes também são contrários ao projeto Escola Sem Partido, conhecido como Lei da Mordaça. De acordo com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, são registradas mais nove instituições federais ocupadas no estado. Governador José Evo Sartori participou esta manhã da abertura do 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que acontece em Weimar, na região central do país europeu. O evento integra a agenda da missão governamental que busca consolidar um novo perfil para as relações econômicas do Rio Grande do Sul. Sartori disse que a missão à Alemanha é a oportunidade de propor integração de diferentes segmentos da indústria, como é o caso da American Valley, que tem sua implementação sendo tratada desde 2015. A comitiva gaúcha tem compromissos na Alemanha até quarta-feira. Depois, as agendas serão na França e na Itália. É uma questão que nós estamos caminhando desde o ano passado. Já vinham outras conversas anteriores, mas nós aprofundamos elas e esperamos que isto solidifique. E é um passo a mais nessa caminhada para que o Rio Grande do Sul possa ser o receptor de todos os investimentos que possam se ter aí na área da tecnologia da saúde. Porque o Rio Grande tem estrutura para isso. Na Serra Gaúcha, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, mínima de 22 e máxima de 26 graus. Em Passo Fundo, tempo nublado com pancadas de chuva. A máxima chega aos 30 graus. Na região noroeste, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Ijuí, mínima de 23 e máxima de 30 graus. E daqui a pouco, feira de produtos orgânicos. É uma ótima opção para adquirir e consumir alimentos mais saudáveis. E em instantes, vamos saber mais sobre a holoprosencefalia. Uma doença que pode afetar a criança desde os primeiros dias de vida. Música Na fronteira oeste, tempo fechado e chuvoso. Em Uruguaiana, faz mínima de 21 e máxima de 28 graus. Dia de chuva também em São Borja, onde faz máxima de 33. Em Alegrete, tempo nublado com pancadas de chuva. Faz mínima de 20 e máxima de 28 graus. Autoridades do Poder Judiciário que lidam com o problema da adoção querem facilitar o processo para 90% das crianças e pré-adolescentes que esperam por uma família. No final de semana, foi lançada uma campanha para mudar a mentalidade das pessoas interessadas. Porque elas, geralmente, desejam pequenos ou pequenas saudáveis de muita pouca idade. No entanto, a grande maioria dos que esperam ser adotados tem 10 anos ou mais. 37% possuem alguma deficiência. E a busca por alimentos saudáveis, livres de produtos químicos, tem sido comum. Os legumes, verduras e frutas são encontrados em mercados e feiras. Mas o produto nem sempre é o mesmo. O Lauria é feirante. Ele acorda cedo todos os dias para cuidar da horta. Os produtos precisam estar frescos para vender na feira. Tudo fresquinho. E o pessoal sabe que a gente não usa acrotóxica, né? A gente faz da maneira certa, né? Se engana quem pensa que na feira só tem vegetais. Vários produtos coloniais, como linguiça, pão de milho e cuca, são encontrados lá. Eu tenho coube-flor, brócolis, tenho rabanete, né? Tenho repolho, rúcula, cenoura ou um pão caseiro, né? Rabaduras, tosse. A gente sempre tenta mostrar alguma coisa de diferente, né? Que as pessoas gostam. O Daniel também é feirante. Ele acredita que não ter agrotóxico nas verduras e legumes é o principal motivo das pessoas irem até a feira. É questão da qualidade nos produtos. São tudo mais fresquinho que do mercado. Que nem as verduras, eu colho de manhã e à tarde o pessoal vem e retira, né? Vem buscar, vem comprar. E a credibilidade também, a confiança do cliente de buscar um produto mais natural. O Paulo compra os vegetais apenas na feira. Para ele é importante ajudar o pequeno produtor. Aquele que trabalha na terra, aquele que passa o dia a dia trabalhando e traz um produto fresquinho para a gente. Não é que o mercado seja ruim, é que o mercado vem muito coisa industrializada, assim, né? Ela cresce mais na base do agrotóxico, daquela coisa mais esforçada, né? E já no pequeno produtor, na feira, ela vem mais natural. A Nilza é paulista. Para ela, o queijo da feira não se compara ao vendido no mercado. Principalmente o queijo colonial, né? Que é maravilhoso. Limpinho, né? E o gosto dele, né? Não tem igual. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta segunda-feira 400 quilos de maconha na BR-386, em Lajeado. Durante a fiscalização, os policiais abordaram o automóvel com placas de Santa Catarina, no quilômetro 340 da rodovia. Porém, o motorista não obedeceu a ordem e tentou fugir. Acabou perdendo o controle do veículo e saindo da pista alguns metros depois. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais. O homem foi encaminhado à delegacia de Lajeado e deverá responder por tráfico de drogas. Nosso alargou de saúde, uma doença que atinge a cada 16 mil crianças nascidas no mundo e responsável pela má formação do cérebro. Essa é a holoprosencefalia, uma patologia pouco conhecida que afeta o desenvolvimento neurológico da criança. Tiago e Mirlene esperavam o nascimento do filho Renato, programado para setembro deste ano. Em maio, no quinto mês de gestação, a médica deu a notícia. A criança foi diagnosticada com holoprosencefalia. Aí ela falou, mãe, pai, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele tem, aí falou da fissura, falou do palto aberto e que tinha uma deficiência cerebral. A gente perdeu o chão naquele momento, a gente perdeu totalmente o chão. Mas onde a gente viu que a gente precisava ter forças para dar amor, né? Em nenhum momento tivemos dúvida de nada. E sim criar forças vindas de Deus mesmo para suportar tudo isso. A holoprosencefalia se trata de uma má formação no cérebro do bebê. Dentro da barriga da mãe, ainda na fase de embrião, o órgão que vai formar o cérebro do feto se chama prosencefalo. Nos dois primeiros meses de gestação, esse órgão se divide em dois, formando os dois hemisférios do cérebro. Mas pode acontecer de o prosencefalo não se dividir ou se dividir mal, o que compromete no bebê as funções motoras e mentais. O rosto também pode ter problemas de formação. Nesses casos o que acontece é que não há uma separação completa. Ele vai ficar, uma parte vai ficar fusionado. E a gravidade do defeito vai depender do quanto é que isso vai ficar fusionado. Se virar uma cavidade única, não separou nada, é o tipo mais grave, que a gente chama de alobar. Se separou só a parte de trás, se a parte da frente não separou, a gente chama isso de semilobar, um pouco menos grave. E o tipo mais leve é o que a gente chama de alobar. No caso de Renato, o lábio superior da boca ficou com uma fissura. Após o nascimento, ele ficou um mês no hospital. Depois disso, recebeu alta e agora está em casa, onde parece estar mais tranquilo. O hospital era um ambiente que ele chorava bastante, muito, muito. Ficamos 30 dias no hospital, eu e ela junto, e ele estava bem agitado, bem nervoso. E aí depois entrou com a medicação e só o fato de estar em casa ele já ficou bem mais calmo. A doença aparece, em média, em um a cada 16 mil recém-nascidos. Ela não tem cura e não se sabe ainda o que causa a má divisão do cérebro. Os médicos avaliam que uma criança que nasce com esse diagnóstico não tem muita chance de sobrevivência. Mas há exceções. A gravidade é que vai determinar o tempo de vida e também as anormalidades genéticas, cromossômicas e o quanto tem outras coisas alteradas. O tipo mais leve é o que a gente chama de alobar, que ele separa, ele falta só um pedacinho da separação, que é um septo ali que existe, um pouquinho no meio, está um pouquinho junto, que é o tipo mais leve. Ver se pode chegar à vida adulta e ter características normais, às vezes. Se de início veio o susto, hoje os pais de Renato não economizam na dedicação ao filho. Criaram uma página no Facebook para arrecadar doações para o menino e procuraram conselhos de outros pais de crianças com holoprosoencefalia para aplicar em casa. O contato com essas outras mães foi muito importante para mim, não se sentir tão sozinha. E como elas fazem, como foi possível lidar com essa situação, desde o diagnóstico até hoje em dia, como faz com as crianças. Então, como alimentar, como buscar uma terapia o quanto antes, a importância da físio e como lidar mesmo com a criança, da necessidade dela. Mas a receita principal para cuidar do filho, ninguém aconselhou. Eles mesmos adotaram e tem dado muito certo. O que a gente faz diariamente, dia e noite, é dar muito amor e carinho para ele. A Universidade Luterana do Brasil oferece atividades físicas para crianças autistas. O projeto Família Azul atende a demanda de familiares dos pequenos com o problema em Cachoeira do Sul. Pesquisas mostram que estas práticas auxiliam na socialização de pessoas de variadas idades, que têm o diagnóstico do transtorno. A incidência do autismo no mundo está aumentando e nos Estados Unidos, ele chega a atingir uma em cada 45 crianças. Na região central, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva contra o voadas. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 21 e 28 graus. Em Santa Maria, tarde chuvosa. A máxima chega aos 27. Em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 22 e máxima de 24 graus. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. E na cidade dos meus versos, o sonho dos meus amigos. Veja a seguir. Projeto incentiva a inclusão de estudantes com deficiência em Lajeado. Música 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 Na região da campanha, muitas nuvens e chuvas periódicas. Em Bagé, faz mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Pelotas, tempo fechado e chuvoso, máxima de 24. No litoral sul, tempo instável. Em Rio Grande, a temperatura varia de 17 a 24 graus. Música Na madrugada da última sexta-feira, o monumento ao Batalhão Suez, localizado na Praça dos Açorianos, foi pichado e teve suas peças arrancadas. A obra inaugurada no início deste ano é uma homenagem aos ex-integrantes do Exército Brasileiro que fizeram parte das Forças de Paz da ONU no conflito entre Israel e países árabes, entre 1957 e 1967. Todo fã de Beatles sabe falar sobre boa parte da carreira de John Lennon, um dos principais letristas do grupo. Ele seguiu mostrando na carreira só o seu talento como compositor e músicas como Madden, Power to the People, entre outras. Pois John Lennon vai ganhar uma biografia em quadrinhos, com ligação prevista para 2017. Quem vai falar mais sobre essa obra é a jornalista lá da FM Cultura, Lena Kurtz. Tudo bem, Lena? Boa tarde. Oi, tudo bom? Pois é, todo mundo concorda que o John Lennon é um grande personagem, né? Afinal, uma vida rica, uma criatividade infinita e uma rebeldia maior ainda. E como ele já nos convidou uma vez a imaginar um mundo melhor, eu convidaria vocês a imaginarem a vida dele transformada em uma história em quadrinhos, numa edição especial de luxo. Mas eu nem preciso fazer isso, porque isso já está acontecendo. No dia em que o John Lennon completaria 76 anos, em 9 de outubro, a editora americana IDW, Idea and Design Works, especializada em quadrinhos, anunciou o lançamento do álbum Lennon, que vai ser uma adaptação de um livro do escritor francês David Fuenquinoz, que contou a história do John através do que seriam sessões de terapia dele com um psiquiatra imaginário. Genial, né? A edição vai ser em preto e branco, e o roteirista francês Henrique Coubertin e os desenhistas Horn, também francês, e Troy Little, canadense, já estão mergulhados na pesquisa da biografia do músico. Ela viaja pela vida inteira do John até o assassinato dele em Nova York, desde a infância e adolescência em Liverpool, passando pelo sucesso estrondoso dos Beatles, a carreira solo, o envolvimento com as drogas, as relações familiares e, claro, o casamento com a Yoko Ono. Ela, aliás, continua vivíssima nesse momento com a exposição Dream Come True no Malba, em Buenos Aires, que vai até o dia 31. Eu estive lá nesse final de semana, e mais do que constatar que ela continua produzindo, confirmar que ela é uma grande artista que tem o mérito de aproximar o Ocidente e o Oriente através da arte. Afinal, ela é japonesa, e, ao admirar o conjunto da obra dela, entender o motivo do bem-sucedido encontro desses dois ícones. Vamos, então, aguardar o lançamento do álbum Lennon, prometido para maio do ano que vem. E eu, que sou fã dos Beatles, do John Lennon, da Yoko Ono e de quadrinhos, mal posso esperar para ter o meu. Até o próximo encontro nosso. Era uma vez um conto de fadas inclusivo. Tema de palestra da Pai de Lajeado, a obra do escritor e fisioterapeuta Cristiano Refosco faz parte de um projeto de inclusão de estudantes com deficiência no município. Mais detalhes na reportagem da TV Univates. Você já imaginou a Chapeuzinho Vermelho de Cadeira de Rodas ou a Cinderela Sem Pé? Nos livros de Cristiano Refosco, essa é a realidade. Esse trabalho surgiu da minha observação, porque eu percebi que enquanto eu estava atendendo os meus pacientes com deficiência, do lado de fora, os irmãos dessas crianças que não tinham deficiência ficavam fazendo corrida com as cadeiras de rodas dos irmãozinhos. Isso me chamava a atenção, porque geralmente as pessoas que não têm deficiência elas têm até uma certa resistência à cadeira de rodas. Então, a partir daí, eu comecei a observar que essas crianças que não tinham deficiência e que vinham acompanhar os irmãos, que eles, na verdade, desde cedo já estavam incorporados com a vivência da deficiência. E eu queria que todas as crianças, ou que o maior número possível de crianças que não tivessem deficiência, tivessem acesso a esse universo. O projeto é inovador e pode fazer toda a diferença na hora de falar em deficiência. Sem dúvida, são releituras de algumas obras que vão trazer para as pessoas, tanto dentro do ambiente escolar, quanto mesmo na família, uma conscientização, uma identificação. Eu acho que vai trazer um pouco mais de leveza para esse tema, né? E de uma forma lúdica, sem dúvida. Quem tem algum tipo de deficiência, agora pode ver os seus personagens de livros vivendo a realidade de quem vive isso todos os dias. Acredito que seja como uma identificação com o próprio personagem, né? Que eles se veem nisso, se veem nesses momentos, nessas condições de alguma deficiência, que tipo de deficiência. Então acredito que para eles vai ser muito interessante, muito legal. E para o próprio desenvolvimento, que vão ver histórias sendo contadas com a deficiência deles. O link que as crianças que têm deficiência fazem com aqueles personagens que elas já conhecem e que agora estão parecidos, elas estão parecidas com esses personagens. Então a Branca de Neve é Cega, a Chapeuzinho Vermelho é Cadeirante. Os livros fazem da diferença algo comum. Mostram que quem tem deficiência também pode fazer o que gosta. O canal aberto volta amanhã e em seguida vem Plano de Jogo. E outras informações no segundo edição às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.